E aí Quem fala Bigode Menzinará trazendo vídeo pra vocês desse vídeo Eu vou tentar dar uma dica aí pra quem tá com problema no New Fiesta No sensor de estacionamento Segue o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like Valeu! É... eu vou fazer o que? Vou ligar agora aqui, vou engatar ré pra vocês verem E vai aparecer isso aí, ó Esses dois pontinhos de exclamação aí Toda hora que engatar ré, faz só isso aí, beleza? A dica qual é? Vai lá no para-choque traseiro, lado direito E dá uma olhada nesse plug aqui, ó Se tá com mau contato Se não tem nada desenabre nele Geralmente dá mau contato aqui Ou fica mal engatado Esse aqui tava com a trava quebrada, mas o defeito não era aqui Aí você parte pra testar o chicote no próprio para-choque, no sensor Geralmente eles estão encostados, mas não travados Esse aqui, por exemplo, tava só encostado e não tava travado Quase sempre é defeito no quê? Ele tá no lugar, mas não tá dando contato Esse aqui tava quebrado Aí você faz o quê? Bota um pouquinho de cola na lateral e coloca no lugar E segura um pouquinho E depois faz o teste Depois disso ali que eu mostrei no vídeo Fiz os reparos Ligar a chave aqui agora pra mostrar pra vocês Ligar a chave Engatei a ré Voltou a funcionar Beleza? Se você curtiu o vídeo aí Deixa aqui o like Se inscreve no canal Tô postando um vídeo direto aí Valeu!